O debate virtual está de volta. Conversamos com a doutora Margareth Dalcomo, referência no combate à Covid-19 no Brasil, embaixadora do Movimento Nacional pela Vacinação e com o presidente da Sociedade de Infectologia do Estado do Rio de Janeiro, doutor Rodrigo Lins. Doutor Rodrigo, com as novas variantes do vírus ômico mudaram os sintomas da Covid-19? Quais são os principais indícios de que a pessoa está com Covid-19? Olha, os sintomas continuam os mesmos. Então, a Covid tem um quadro muito variável, onde a pessoa pode ter praticamente nada, ter só nariz escorrendo, por exemplo, ou até quadros gripais mais floridos, com tosse, com febre, com dor no corpo e os casos mais graves com falta de ar. Esse é o principal sinal de alerta, de que a pessoa tem que procurar um serviço de saúde. Doutora Margareth, segundo dados do vacinômetro do Ministério da Saúde, voltando àquela história da baixa adesão à vacina, menos da metade dos brasileiros tomaram dose de reforço da vacina contra a Covid-19 até o último dia 30, de agosto. É um número preocupante, porque os brasileiros sempre, como eu disse, foram e sempre foram adeptos das vacinas. Sim, eu acho que houve uma... Enfim, são vários fenômenos, alguns de ordem eminentemente médica, outros quase de ordem sociológica, eu diria assim. Porque houve um cansaço, a epidemia foi muito longa, a pandemia durou muito tempo, as pessoas se cansaram de ter uma vida diferente. Sobretudo o impacto sobre as pessoas mais idosas, o isolamento compulsório tão demorado, tão longo, tudo isso gerou muito impacto, cujo custo, digamos assim, de sofrimento humano não está mensurado ainda de maneira objetiva. Mas o fato é que isso gerou também uma certa, e mais a contaminação a qual eu já me referi anteriormente, de que o discurso antivacina realmente conseguiu ser muito nocivo na nossa população, houve um cansaço e um certo relaxamento, a epidemia passou, a pandemia diminuiu, os casos ficaram muito leves, todo mundo tinha tomado doses de vacina regulamentares, e quando chegou a vacina composta pelas duas cepas, isso não foi, não obteve a adesão necessária. Então hoje objetivamente é muito menos de 50, é pouco mais, não chega a 25% das pessoas nas faixas etárias recomendadas que estão devidamente protegidas. E isso é um apelo que novamente eu faço, que as pessoas compareçam a vacinas disponíveis facilmente em toda a rede, para todas as faixas etárias, estão liberadas desde as faixas etárias dos lactentes até a população adulta, e é muito importante nesse momento que todos aproveitem para se vacinar, dado a circulação, que sem dúvida nenhuma a meu juízo vai crescer, vai aumentar esse impacto até hoje mensurado em 6 a 7%, segundo os dados do Ministério da Saúde, de aumento, de incremento real de casos, a meu juízo vai aumentar nas próximas semanas. Está havendo muitos shows, aglomerações, muita gente, seguramente é uma cepa muito transmissível, vai aumentar. Agora, se você me perguntar se isso vai gerar um impacto maior em termos de morbidade e mortalidade, essa resposta nós ainda não temos. Agora, as pessoas que normalmente utilizam transporte público, eu acho que seria bom que as pessoas voltassem a usar a máscara, pelo menos dentro do transporte, porque são abarrotados, o metrô, por exemplo, é abarrotado. Eu acho que é um cuidado, se a pessoa é portadora de qualquer condição de maior fragilidade, até mesmo um diabético, o diabetes é uma doença grave, virtualmente, complica, tudo complica com mais facilidade. Se a pessoa tem alguma condição especial dela mesmo, que ela já saiba por que não, não custa muito usar máscara nessa situação. Doutor Rodrigo, a pessoa que tomou a bivalente, eu, por exemplo, tomei a bivalente, ela é mais eficiente contra essas novas cepas aí? As pessoas podem ficar mais tranquilas, né? Sim, ela é mais eficiente porque ela é feita com cepas que a gente teve contato há menos tempo, né, com as últimas cepas da Covid-19, por isso ela é mais efetiva, isso é, facilmente a gente pode afirmar isso. Quem pode ser vacinado com a bivalente, doutor? As mesmas pessoas que foram vacinadas podem ser vacinadas com a vacina bivalente, eu acho que não existe uma restrição especial de uma categoria de paciente que não possa. Ou seja, aquele protocolo que tem todo de faixa etária não existe mais, a pessoa pode chegar no posto e tomar vacina? Pode chegar no posto para tomar vacina. Existe, existe ainda só para pessoas muito jovens, para criança, pode ter diferença no número de doses, mas não existe restrição para o uso da vacina bivalente. Isso que eu ia perguntar ao senhor, né? Quando é que o Ministério da Saúde, o doutora Margareth também pode falar, né? Quando é que o Ministério da Saúde vai autorizar a vacinação em crianças com menos de 12 anos, né? Que é uma preocupação muito grande dos pais. Não, já está autorizada a vacinação. Já está autorizada a vacinação. Para menos de 12? Está autorizada a vacina bivalente, você está dizendo? Não, ainda não. Desculpa, eu achei que fosse a vacinação de Covid normal, que já está autorizada para bebês, inclusive, né? Não, não, da bivalente ainda não, mas eu acho que sim, eu acho que deveria autorizar, mas, enfim, ainda não está autorizada. Doutora Margareth, a pessoa que estiver tomando a dose única da Jâncer, por exemplo, pode tomar a vacina bivalente? É possível tomar duas doses da bivalente? Não? Não. Qualquer um que tenha tomado qualquer vacina pode receber a vacina bivalente. Eu me referi anteriormente, quando falei, que é bastante provável, e do meu ponto de vista pessoal, isso não é uma recomendação feita pelo Ministério da Saúde. Eu acho que seria bastante razoável que nós recebêssemos uma dose de reforço da bivalente, visto que nós já recebemos a vacina há bastante tempo, há vários meses atrás. E nós sabemos que a proteção conferida pela vacina, ela não é tão duradoura quanto nós gostaríamos que fosse. Então, portanto, estaria justificado, sim, fazer uma dose de reforço da vacina bivalente. Mas esta não é uma recomendação, até o momento, exarada pelo Ministério da Saúde. Doutor Rodrigo, ainda sobre a vacinação infantil, dados da Fiocruz registram que apenas 11,4% das crianças abaixo de 5 anos de idade apresentam um esquema vacinal completo. E que em relação aos bebês de 6 meses a 2 anos, só 2,9% deles tomaram as 3 doses. Como o Ministério da Saúde pode agir, enfim, para reverter esse quadro? O medo de efeitos colaterais, a descrença na eficácia da vacina, ainda são argumentos usados pelos pais para não vacinar os seus filhos, né? Eu acho que investindo numa campanha de comunicação efetiva com a sociedade, né? De que a vacina é segura, de que esses eventos adversos, eles são muito leves. que a gente não tem eventos adversos gravíssimos, investindo em desmentir fake news, né? Então, a Organização Mundial da Saúde criou um departamento de combate à infodemia, exatamente por conta de toda essa avalanche de informação, de fake news que a gente teve. Então, comunicação passou a ser uma coisa importantíssima como ferramenta de saúde pública para esses casos sérios de saúde. A CERJ chegou a fazer um vídeo com a sociedade de pediatria regional, tentando fazer esse tipo de comunicação. A gente também fez com a câmera técnica do CREMERJ, fez um outro vídeo com os ex-presidentes da sociedade de infecto. Então, acho que comunicação é a chave para tirar as dúvidas da população. Tá certo, então. Bom, o debate virtual chegou ao fim. Eu agradeço a participação da doutora Margarete Dalcomo, referência no combate à Covid-19 no Brasil, embaixadora do Movimento Nacional pela Vacinação. Também agradeço a presença do presidente da Sociedade de Infectologia do Estado do Rio de Janeiro, doutor Rodrigo Lins. Muito obrigado por vocês terem participado aqui do debate virtual. Obrigada, bom dia a todos. Obrigado, um bom dia. O debate virtual fica por aqui. Assista a nossa programação no nosso site e em nossas redes sociais. TV Alerje, o canal do povo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho